Oi meninas e meninos tudo bom com vocês meus amores no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei para organizar minha casa para o Natal são poucas coisas uma árvore pequena mas para não passar limpo sem nada então vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo o que eu comprei tá bom então já vai deixando seu like se inscreva no canal você que não é inscrito ainda e se você é confira se você ainda está inscrito porque o YouTube está muito espertinho e está desinscrevendo as pessoas tá bom então meninas primeiro de tudo eu vou mostrar para vocês isso aqui ó a gente comprou isso daqui e eu vou tentar ver falar o preço para vocês das coisas porque eu acho que não é todos que tá com preço mas esse daqui foi 2,50 olha não sei se vai dar para ver foi 2,50 então a gente comprou este e comprou mais este cada um foi 2,50 desse daqui aqui e compramos também essas bolinhas aqui ó para poder enfeitar a árvore e essa daqui meninas ela me custou 7,50 eu não sei se vai dar para ver o preço ó foi 7,50 eu compramos esta na cor dourada e compramos esta na cor vermelha esta na cor vermelha essa daqui a gente vai colocar na árvore tá bom e compramos também esses gelinhos aqui ó os bonequinhos de gelinhos e ele foi 3,99 os dois foram 3,99 o pacotinho compramos também esse sininho aqui eu achei a coisinha mais linda aqui tá escrito Feliz Natal gente desculpa o barulho é porque essa rua minha é terrível tá não tem eu tô nem gravando o vídeo direto aqui porque aqui tá muito difícil de gravar então vocês me desculpem o barulho então esse aqui é um sininho que eu vou colocar ele na árvore eu não decidi ainda se é na árvore se eu vou colocar em algum outro lugar para enfeitar mas ele é uma gracinha ele tá escrito Feliz Natal e ele faz barulhinho tá bem e agora a gente olha só isso eu comprei isso aqui só que essa tiara que eu comprei para minha filha e essa tiara me custou 4,50 e eu achei a coisa mais fofa olha só como que ela é ela tem dois gelinhos aqui na pontinha também e ela tem uma molinha aqui que quando a cada a criança põe assim na cabeça fica típica questão então e meninas comprei também esse papai noel e esse esses dois coisinha de presente o papai noel e essas coisinha é para mim colocar na árvore tá bom e ele foi 2,50 compramos também estes sininhos olha não sei se tá dando para ver a moto passando mas tudo bem aí esses sininhos aqui ó também tá escrito Feliz Natal também continuando comprei também meninas esse daqui me custou 3,50 são aqui eu não sei como isso aqui chama uma nova depois é bengala comprei essas bengalinhas aqui ó que foi 3,50 compramos também esses laços aqui ó que eu achei a coisa mais lindinha que foi 4,25 comprei também esse papai noel aqui que foi 5,50 olha olha só ele também tem um sininho aqui nas pernas e olha só como ele é lindinho ó e foi tudo na mesma loja gente que eu encontrei agora olha só esse outro papai noel esse daqui ele já tá tipo descendo sabe olha as perninhas dele fica em cima e aqui ele tá meio que segurando não não é segurando descendo pela corda que tá o sininho também tem um sininho nossa quando vem tá aqui dentro de casa mas vai ser tanto sim balançando que eu nem sei então gente tem esse outro aqui ó e tem esse outro aqui lacinho que foi 4,25 foi é do mesmo ó aí dá para ornamentar várias coisinhas diferentes e comprar eu não tinha visto esse e compramos esse aqui gente é a toquinha do papai noel 2 reais olha que coisa mais linda e tudo a gente comprou no no dourado e no vermelho tudo 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 e também esse daqui foi 3,75 veio as bolinhas de natal veio os presentes e outras bolinhas e esses aqui que são as pinhas olha só que coisa mais gostosa mais linda e também meninas compramos essa daqui que vem esses presentes vem essas minhas e também custou 4,50 ah não essa aqui foi 3,75 e essa 4,50 e compramos a estrela mulher nossa eu tô batendo no microfone e compramos meninas a estrela para botar em cima da árvore no topo da árvore olha essa estrela como que é linda olha só isso aí ela tem um coisinho que a gente enfiar na árvore e foi voltando aqui meninas eu peguei aqui ó o papelzinho da loja e foi 4,99 essa estrela gente ela não é da peça fraquinha ela é forte 4,99 isso aqui vocês acreditam e compramos também dois pisca-pisca bom mais para frente se der eu vou querer comprar mais porque pisca-pisca é o que mais a gente usa né então eu comprei esse esse daqui esse aqui me custou 10,99 e esse outro aqui me custou 16,99 eu vou abrir para vocês verem olha que lindo socorro esse é lindo demais olha isso gente e compramos esse daqui também meninas depois eu vou ligar para vocês verem tá e por último de todos a gente comprou a árvore é ver uma moto então e a árvore é essa daqui ó olha 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 essa árvore tem um metro e não sei o que um metro e o que amor aí tava escrito eu acho que eu rasguei aí eu vou eu vou abrir a árvore para vocês verem o tamanho dela e vou ligar os pisca-pisca para vocês verem o tamanho tá bom e vocês vão ficar aí com as imagens do pisca-pisca e da árvore aberta então é isso meus amores fiquem com Deus então não se esqueça de deixar meu like deixa aí agora ó deixa aí antes que você sai do vídeo esquece e já se inscreva também você que não é inscrito tá bom se você gostou desse vídeo comenta aí compartilha então deixa aí suas perguntas também que eu vou estar respondendo e um beijo no coração meninas eu esqueci de mostrar para vocês esse urso ele foi 5,50 e olha só o pisca-pisca e eu vou mostrar o outro agora para vocês